A Chapecoense entrou em campo buscando algo inédito na Série C, a liderança do grupo. E aos oito minutos, o zagueiro Leonardo começou a jogada pelo meio, correu para a grande área e esperou o lançamento de Atos para abrir o placar. E o primeiro tempo foi só pressão da Chapecoense. Enquanto a equipe atacava, o técnico Tamar Xulio estava com uma crise hipertensa e foi para o hospital. Quem assumiu o time até o final do jogo foi o auxiliar Gerson. Ele sentou, tomou uma água para ver se recuperava, foi medido novamente e não baixava a pressão. Então, por prudência, por precaução, o doutor encaminhou ele para... Na etapa final, o time catarinense queria garantir a vitória. E, é claro, a tão sonhada liderança. A melhor chance dos cariocas foi nesse cruzamento que André Paulino salvou. E terminou assim. Chapecoense 1 a 0 sobre o Madre. A gente vem fazendo como um todo, a gente era merecedor disso. Vitória para quem? Gol para quem? Foi para ele, né? Vai completar um aninho de vida, dia 3 de setembro, né? Junto comigo, na verdade. Mas foi para ele já dar o presente adiantado para ele. É complicado. Jogos equilibrados, jogos difíceis. Nem sempre o time vai poder jogar bem, dar espetáculo, ganhar com folga. Então, às vezes, tem que se valorizar muito mais o resultado do que o futebol. E ontem, a Chapecoense, principalmente no primeiro tempo, jogou um bom futebol. Com grande atuação, mais uma vez, do Leonardo, né? O cruzamento do Atos. E aí, o Leonardo contou com a falha do goleiro Márcio. O problema dele, se ele não sabe sair do gol. E começou com ele a jogada, né? Começou com ele. Ele roubou a bola no meio de campo, abriu para o Elomar. O Elomar recuou para o Atos. O Atos cruzou e lá estava Leonardo, como um centroavante, para, de cabeça, fazer o gol que daria a vitória para a Chapecoense. Então, o primeiro tempo foi bom. Aí, ele passou reto pelo banco de reservas. Foi comemorar lá com a família, com a torcida ali no pavilhão social. Mas a vitória ficou com quem mais mereceu, viu? O Chapecoense foi melhor do que o Madureira. Foi superior. O técnico Tamar Schulli está com esse problema aí de pressão alta. Todo mundo pensa e imagina que seja fator emocional, sistema nervoso. E é comum para quem lida, para quem trabalha com a pressão que é no futebol. Isso aí é comum.